Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Autodefesa. Então hoje vamos fazer um vídeo aqui falando sobre a ShotFest, sobre alguns lançamentos que tivemos lá na feira e conversar um pouquinho sobre o que aconteceu, que eu vi de principal que vai muito além dos lançamentos da feira. Resumindo questão de lançamento na feira. Ah, e antes de mais nada, pô, se você está assistindo o vídeo, cara, dá sua inscrição, seu like, faz o comentário, que isso faz muita diferença, gente, para nós, principalmente agora, nesse momento que a gente está passando, faz muita diferença você dar esse like, dar esse joinha, é muito diferença para nós, só quem está aqui do outro lado que sabe o quanto dá diferença para nós. Então, coloca o teu like, faz o teu comentário, isso aí vai impulsionar muito mais os vídeos e manter a gente na plataforma. Então na ShotFest sobre lançamentos, infelizmente não teve, teve muito lançamento. O pessoal estava reclamando, inclusive até com a galera da Armistore, porque, ah, pô, vocês só mostraram Taurus e CBC, mas é que só a Taurus e a CBC levaram armas, muitas, levaram mais coisas novas, assim. Não, mesmo assim não era coisa muito nova. Nós vamos ver, nós vamos ver aqui. O que eu achei de mais interessante aqui na Taurus e na CBC? A Taurus fez uma parceria com duas empresas nacionais, são muito boas, que é a Boec, Faca Boec e a MBT Grips. A MBT Grips, eu tenho uma empunhadura da MBT Grips, material excelente, cara, umas empunhaduras muito legais. A gente ganha muito aí com essa parceria, até porque a Taurus, ela vai, por óbvio, exportar isso aqui. Então nós vamos ver, esse material vai ser também levado para exportação carregando o nome Taurus. Então, poxa, é um material de muita qualidade, impulsionando o mercado. A questão interessante também é que esse material, tanto a cutelaria, tanto as facas, quanto as empunhaduras, você compra no site da própria Boec e no site da MBT Grips. Então você não compra lá, não é pela Taurus. Eles usam a marca e, daí, não imagino que tenha ali uma parceria entre valores e etc e tal, e volta para a empresa, para dividir ali entre a empresa, entre a Taurus e a Boec e a MBT Grips. O stand da MBT Grips estava cheio toda hora que eu passei lá, estava cheio. Eu, infelizmente, não consegui ir na quarta-feira do dia do lojista para fazer imagens melhores. Eu preferi ir na quinta-feira para ver a feira funcionando mesmo, porque no dia do lojista o negócio é vazio. É só os lojistas mesmo, tem menos produto, menos coisa. Tanto é que na sexta-feira, o pessoal que foi na sexta-feira conhecia o meu disse que tinha mais coisa ainda. Então, o fervo é na sexta e no sábado. Eu fui na quinta, estava muito bom, muito legal. A gente já vai conversar sobre isso. E falando aí de lançamentos, a Springfield, a Beretta, a EskGuns no todo, estavam com o stand lá, mas não tinha nada diferente do que teve na outra, na feira do ano passado. Foram anunciadas a possibilidade de uma Hellcash 380, de outras armas. O pessoal da Springfield se manifestou sobre a vinda da Echelon e da Prod, da carabina 9mm, para a COP, em outubro, em São Paulo. Eu fiquei me mordendo de vontade de ir lá também, agora, com isso, só para conhecer essas pistolas. E vamos lá conhecer, ver o que a Taurus trouxe dentro da feira. Nós vamos aqui ver, eu colocar as imagens. Então, a Taurus ressuscitou aí a sua linha 380. Ela mandou dar uma pintada nas armas. Resumindo assim, o stand da Taurus, na verdade, tinha muita arma pintada. Então, não tinha nada de muito, muito, muito novo. O que tinha era de muita arma pintada. Então, eles capricharam no Seracote das armas. Essa aí é uma 58HC Plus, ressuscitada, né? Ressuscitada e faz tempo que a gente não via em loja essa pistola. Eles deram uma repaginada com o Seracote. A 59 também. Algumas cores, as pistolas aí no site da Taurus estão com umas 3, 4 cores diferentes. Então, você vai achar cores diferentes para elas, né? Nessas cores. O que é interessante... Peraí que eu vou mostrar isso aqui depois. Peraí, vou pular. Volta aí, que aqui bagunçou as imagens. Esse aqui é o Executive Grade. O 856 Executive Grade. Que só tinha nos Estados Unidos. Lá na Shot Fair ele estava exposto. E eu achei que ele seria bem melhor. As fotos parecem bem melhores do que ao vivo. Ao vivo ele fica bem aquém. Também a esperada IG3 Tactical, bem interessante. Com a mira com ítems já. Com a rosca para o supressor. Com a placa já para colocar os aparelhos, o seu head dot ou uma holográfica. Depender. Com um alongador. Então, uma opção interessante também de pistola. Com um preço um pouquinho melhor. A G3 Tactical vai ter, com certeza, um preço um pouquinho melhor que essas paralelas com essas características. De mira com ítems, de rosca para supressor. Em que pese, né? Todo mundo entra naquela mesa. Por que eu vou comprar uma arma com rosca para supressor se não tem como usar esse treco? Então, até porque o supressor é mais caro que a arma. Mas, enfim. É uma possibilidade para quem quer, quem gosta e quem tem possibilidade. Quem tem bolso para conseguir. Também estava lá a GX4 XL. Que é uma grandona. Uma GX4 maior. Entrando na linha da Hellcat Pro. Da P365. Da SIG também. Uma GX4 maior. Com a pintura em grafeno. Com alguns diferenciais ali nela. Uma pistola bem interessante também. Para quem quer um porte velado. Achei bem interessante. Outras linhas lá. Ah, o Single Asions. Esse aqui é o Imperador 45 Colt. Um calibre difícil de encontrar. Mas, assim, para quem gosta mesmo. Para quem quer investir em algo. Eu acho que é meio complicado botar um treco desse aqui e operar mesmo. Então, é uma possibilidade. Mas, para quem quer. Quem sempre teve uma tara de ter um Single Action. Porque o calibre é mais difícil de mexer mesmo. E também os revolvers da Rossi. Com pintura em ceracote. Com umas empunhadoras diferenciadas. Essas empunhadoras que você está vendo, inclusive, aqui. Ela me pareceu um polímero. Ela me pareceu um polímero. Assim, não é uma madeira. É um polímero mesmo, imitando madeira. Eles ficavam... É bonitinho. Para dizer. Aqui o RM66. Também com ceracote diferenciado e tal. Mas, eu, sinceramente, eu acho que ceracote e revólver, para mim, não descem. Então, cada um que seu cada um. Eu não curti ceracote com revólver. Mas, cada um, isso aí é gosto. Cada um tem seu gosto. E o nosso famoso, o T10, que faz tempo, no 762 e no 308, o Winchester estava lá. Para quem ainda, ah, mas isso aí, tal, só não pode comprar, lá, 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 lá. Mas, segundo a Taurus, os polícia, né? Quem é polícia, pode comprar restrito. O próprio site da Taurus está escrito lá. Eu recebi um e-mail deles, do site da Taurus, dizendo que integrantes e órgãos podem comprar restritos. Então, imagino que a Taurus está aceitando. Imagino que, provavelmente, seja esse o entendimento. E, voltando lá, que a grande discussão, vou mostrar aqui, o grande bafão da feira aí foi... O grande bafão da feira foi o revólver 380. Esse daqui, gente, não é o que estava na feira. O que estava na feira era um muito similar ao 8, ou era exatamente o 8-5-6, porém, com o tambor em 380. Bem um bafafá, até vou fazer um vídeo só sobre isso aí. Nos Estados Unidos, a Taurus já vende lá no site. O Taurus USA já vende. Esse aqui, inclusive, é o Taurus, o revólver 380 alto. Ele já vende lá nos Estados Unidos, esse revolvinho aqui com o calibre 380. Isso aqui deu um bafão aí, está todo mundo questionando como que a Taurus tinha. Mas, enfim, a Taurus já vendia lá, sei lá, cada um com seus comentários. O que eu mais gostei da feira, então, gente, é para comentar o que eu mais achei legal da feira. Foram as empresas brasileiras, as empresas, tanto de vestuário, de equipamentos, que continuaram. O que eu mais achei legal foi que a feira continua pungente, muita gente na feira. Na sexta-feira, colegas meus estiveram lá na sexta-feira, disse que estava muito cheio, quase não dava para se mexer lá dentro, dependendo do stand que você ia. Então, achei muito bom isso. A gente vê que o setor vai sobreviver, mesmo nessa fase ruim mesmo, nessa fase que nós estamos no setor, a feira foi um sucesso. A feira foi um sucesso, tinha muita coisa legal. Muita empresa nova brasileira, como, por exemplo, a Citerol. Posso citar aqui a Citerol. Eu até comprei uma camisa de instrutor lá, não deixei aqui, poxa, não deixei aqui para mostrar. A camisa de instrutor da Citerol, vermelha, com botão, tudo, pô, muito bom o material. O stand da Citerol estava cheio a feira inteira. Na quinta-feira que eu estava lá, o stand da Citerol estava cheio. A feira inteira tinha gente lá no stand. Outros stands da própria 360 Virtu, que eu vou fazer um vídeo sobre o DLT aqui da 360. Muito legal a tecnologia deles de treinamento com o laser. Outras tantas empresas pequenas. E você vê que o mercado está girando mesmo. A Bellica também, a Marte. Há Invictus, pô, há Invictus, você vê com uma linha de roupa já direcionando para a roupa de academia. A roupa que isso é fantástico, porque faz o meio girar, faz o setor entrar dinheiro, girar dentro do setor armamentista. Isso é muito legal, achei muito bom. Saí muito contente com o que eu vi na feira. Muito animado, que, poxa, todos os bucks que a gente vinha levando. E muita gente também, pô, tem muita gente que, poxa, o cara entrou anteontem no mundo do tiro. Aí só porque agora tem o risco de perder a 9mm. Claro, eu acho ruim, isso é horrível, é incabível isso. Mas o cara levou a primeira porrada agora, já vou abandonar tudo, porque não sei o que, porque... Ah, poxa, começou anteontem, né? Então, nós vivemos uma guerra contra o desarmamento. Os Estados Unidos vivem constantemente. Se você, quem segue youtuber, segue o pessoal que produz conteúdo nos Estados Unidos, a guerra deles lá é... Cara, não sei se não é pior do que a nossa. No Canadá, por exemplo, eles estão com o mercado de armas congelado já faz mais de ano, que simplesmente congelaram, não faz nada lá. Nós agora, por exemplo, eu semana passada recebi, recebi pólvora da Embragun. Então a coisa tá girando. Inclusive a Embragun também tava lá na feira mostrando as espoletas que vão sair. Segundo eles, mês que vem já tá no mercado. Que, cara, você tem uma empresa... Pra quem entende um pouquinho de produção, de engenharia de produção, cara, espoleta não é fácil. Maquinário pra mexer com espoleta é um negócio com pólvora até vai, mas espoleta não é fácil. Então os caras tão de parabéns. E eu achei bem legal as espoletas dele. Dá pra ver que... Lógico que eles não tinham espoletas ativas lá. As espoletas estavam sem o material explosivo, mas dava pra ver a qualidade excelente do material. Então sai bem animado, bem animado a Chatfair. Produtos bem legais. Ah, complementando a CBC também, lançou lá uma linha com tugstênio, com umas outras pinturas e algumas armas no 22 Magnum. As 22LR no 22 Magnum. E algumas pinturas com tugstênio que, pá, bonitinha. Uma outra pintura, mas nada assim de... Nossa, que novidades muito grandes aí do armamento. Mas a feira em si foi um sucesso. Foi muito bom. Sai muito animado com o movimento, com o pessoal e ver a união do meio. A união do meio que é o que a gente tem visto com os clubes de estilo, com as associações lá dentro da feira. Achei muito interessante. Fiquei muito animado, muito legal. Então, pessoal, vamos se animar. Vamos pra frente que nós vamos continuar, nós vamos vencer essa batalha. E se você assistiu o vídeo até o fim, dá um like, dá o seu joinha aí, dá o comentário, que isso aí faz toda a diferença pra nós. Se você não é inscrito, cara, inscreve no canal, não custa nada. Ajuda muito a gente aqui no YouTube. Grande abraço e até o próximo vídeo. E aí